Foi divulgada na manhã desse sábado uma carta escrita pelo Papa Francisco em que ele convida jovens, economistas e empresários de todo o mundo a participarem com ele de um evento e de uma aliança a ser consolidada em Assis, de 26 a 28 de março de 2020. Assis, segundo o pontífice, é o lugar apropriado para inspirar uma nova economia, pois foi ali que Francisco se despojou de toda a mundanidade para escolher Deus como bússola da sua vida, tornando-se pobre com os pobres e irmão de todos. Sua decisão de abraçar a pobreza também deu origem a uma visão econômica que permanece atual, uma visão que pode dar esperança ao nosso futuro e beneficiar toda a nossa família humana. É uma visão necessária também para o destino de todo o planeta, a nossa casa comum, a nossa irmã, mãe terra, nas palavras de São Francisco em seu cântico do Irmão Sol. Renovando seu apelo a pôr em prática um modelo econômico fruto de uma cultura de comunhão baseada na fraternidade e na igualdade, o Papa destaca que a salvaguarda do meio ambiente não pode ser dissociada da garantia da justiça para os pobres e que o exemplo notável do cuidado com os vulneráveis e uma ecologia integral é Francisco de Assis. O Papa acredita nos jovens como capazes de ouvir os seus corações, sentindo-se parte de uma cultura nova e corajosa, sem medo de enfrentar riscos e trabalhar para construir uma nova sociedade. Universidades, empresas e organizações são laboratórios de esperança para criar novas formas de compreender a economia e o progresso, combater a cultura do desperdício, dar voz a quem não tem nenhuma e propor novos estilos de vida, reitera ele. O convite, dirigido por Francisco, é a todos os rapazes e moças de boa vontade, além das diferenças de crença e de nacionalidade, para que participem do evento, inspirados por um ideal de fraternidade atenta, sobretudo aos pobres e excluídos. Comprometam-se individualmente e em grupos a cultivar juntos o sonho de um novo humanismo que responda às expectativas dos homens e mulheres e ao projeto de Deus. Lembrando o nome do encontro, Economia de Francisco, que evoca claramente o santo homem de Assis e o evangelho que ele viveu em completa coerência, o Papa revela que, tendo assumido seu nome, ele é uma fonte constante de inspiração. São Francisco nos oferece um ideal e, em um certo sentido, um programa.